Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? E antes de mais nada, eu não vou estar postando a revisão do episódio que sai esse final de semana para Dimonghost Game hoje. Eu vou estar postando esse vídeo para vocês, que é uma discussão sobre um assunto bem interessante que tem a ver com certeza com Ghost Game e a revisão vai estar sendo postada na terça-feira, tudo bem? Agora que eu já expliquei para vocês, galera, esse tópico é bem interessante e ele está cheio de spoilers. Então se você não quiser spoiler, por favor, não assista esse vídeo porque não vai ser nada legal. Eu estou avisando para vocês não terem problemas com isso. Então, se você não tem problemas com spoiler, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Bora começar? Vamos lá! Para começar então o assunto desse vídeo, deixa eu lembrar vocês sobre um ponto muito importante dessa temporada que muitas pessoas vêm dando atenção desde o começo. Então na franquia Digimon, normalmente os escolhidos têm Digimons que ficam muito bem junto deles, né? Em personalidade, em poderes e tudo mais. Então, por exemplo, lá em Adventure nós temos o Taiti com o Agumon, nós temos a Sora com a Biomon, nós temos o Joe com o Gomamon, nós temos a Mimi com a Palmon e por aí vai. Normalmente é assim que são feitas as coisas em todas as temporadas e por aí vai. Dessa vez em Ghost Game nós temos um pouco diferente ali, onde o Hiro tem o Gamamon. E daí a gente tem Aruri com o Angoramon e a gente tem o Kiyoshiro com a Jellymon. Obviamente a Jellymon e o Angoramon são os protagonistas, de certa forma, do tópico desse vídeo. Então vocês perceberam aí que é um pouco diferente? Porque o Kiyoshiro está com a Jellymon enquanto Aruri está com o Angoramon. E as coisas ficam ainda mais interessantes quando a gente assiste a temporada e a gente percebe que principalmente do lado do Angoramon nós temos um Digimon que protege muito a sua escolhida, como se ela fosse uma dama, ele precisa respeitá-la, ele cuida dela de todas as maneiras possíveis, ele é muito inteligente, por exemplo, ele parece um urso de pelúcia enorme que vai se transformando num cavaleiro. E no caso da Jellymon, ela realmente gosta bastante do Kiyoshiro. Ela gosta tanto dele que ela tem até ciúmes se tem outras personagens humanas, por exemplo, que aparecem e começam a mexer com ele por aí vai. Então tem isso dentro da história de Ghost Game desde o começo. E as coisas ficam ainda mais interessantes, aparentemente, quando a gente chega no nível Mega pra esses dois Digimons. Porque sim, nós já sabemos quem são o nível Mega pra eles, sabemos o nome deles, e através do nome as coisas ficam muito legais. Então, vamos pra eles, vão aparecer pra vocês aí, Anfimon, o nível Mega da Jellymon, e Dearbitmon, o nível Mega do Angoramon. Apesar desses dois Digimons serem bem diferentes, eles têm conexões através dos personagens mitológicos que foram usados pra criação deles. Histórias de amor. Eu vou estar passando essas informações pra vocês agora. Então a gente vai começar pelo nível Mega da Jellymon, que é chamada de Anfimon. Esse nome Anfimon vem de uma deusa, uma ninfa da mitologia greco-romana, chamada Anfitrite, ou Anfitrite. E essa deusa do mar da mitologia greco-romana, aparentemente, não gostaria de se casar com Poseidon. Porém, Poseidon queria muito se casar com ela. Então a Anfitrite fugiu, ela saiu correndo porque ela queria se proteger. Poseidon fez o quê? Usou seus poderes pra mandar um golfinho ir atrás dela e convencê-la a se casar com ele. E foi exatamente o que esse golfinho fez. Graças a isso, Poseidon deu um presente pra esse golfinho e deu uma constelação pra ele, basicamente transformou ele em uma constelação. Anfitrite, convencida a se casar com Poseidon, teve muitos filhos com ele, vários deles eram seres marinhos e monstros marinhos e por aí vai. Então a gente tem aqui uma história de amor que, de certa forma, não era pra ter acontecido porque Anfitrite não queria se casar com Poseidon, mas o golfinho ajudou um pouco nessa história e por aí vai. Então a gente tem o outro personagem. O outro Digimon, nível Mega pro Angoramon, é chamado de Diorbitmon. E ele é baseado em um personagem mitológico chamado Diorbid Uaduenal. E esse personagem mitológico, curiosamente, já serviu de base, por exemplo, pra um lancer da série Fate. Então se você acompanha a série Fate, você deve entender um pouco melhor como o Diorbitmon funciona agora, personalidade e tudo provavelmente, o que é bem legal, né, bem interessante. Porém, vamos pra aquela história de amor trágica. Basicamente, o Diorbid, ele recebe uma marca do amor, uma mancha do amor, que é colocada na testa dele, aparentemente, por uma moça, que faz com que ele, aparentemente, seja irresistível e as moças, as damas, se apaixonem por ele. Porém, graças a isso, ele também recebe uma maldição de que ele morreria e ele acaba, em certo momento, indo atrás de uma moça, ele é meio que forçado a fazer isso. Ele é culpado por uma traição, né, que ele nem queria ter se envolvido em nada daquilo, mas ele batalha, ele protege, porque ele é um guerreiro muito honrado e, no final das contas, ele acaba morrendo graças a tudo isso. Então foi uma vida de muitas batalhas, junto de histórias de amor, mas tem um final muito trágico. Então é bem interessante isso, porque, de certa maneira, através disso, se conecta com o que a gente viu na Anfimão, que também é uma Digimão que tem como principal parte da sua mitologia, da sua história mitológica, uma história de amor com um deus. Mas agora vamos continuar. Como vocês viram aí, esses dois seres mitológicos se conectam graças a histórias de amor meio que trágicas. Então, no caso da Anfitrite, ela não queria se casar, fugiu, mas acabou sendo convencida a se casar. E, no caso do D'Armilde, ele acabou ganhando uma marca do amor, depois acabou ganhando uma maldição e, por fim, ele acabou morrendo graças a tudo isso. E um ponto extremamente importante, galera, essas duas histórias são os pontos principais para esses dois personagens mitológicos. Você procura por eles e faz pesquisas sobre eles e você vai encontrar essas informações sobre eles, porque é basicamente o ponto mais importante. Então, a gente pode assumir que parte disso talvez seja importante para caramba para esses dois Digimons, para o D'Arbitmon e para a Anfmon. E daí a gente pensa que talvez tenha sido de propósito que em Ghost Game o Angoramon tenha a personalidade que ele tem, a Jellymon tenha a personalidade que ela tem, eles se comportem da maneira como eles se comportem e tudo mais. Tudo isso talvez seja extremamente importante. E, para completar mais ainda, o que é bem legal, o Gamamon representa as estrelas. E as estrelas, muitas e muitas e muitas vezes, são símbolos que levam para o amor, que levam para romances, né? Olhar para as estrelas. Então, talvez tudo isso tenha alguma conexão. Mas, é isso então, galera. Deixem, então, aí nos comentários tudo o que vocês acharam das análises desse vídeo, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Galera, mais uma vez, a revisão do episódio de Ghost Game desse final de semana vai sair na terça-feira, tá bom? Não deu para sair durante o final de semana. Deixo, então, um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.